Há vós cantadores, há vós cantadores, boas cantadeiras, choram as cruzadas, cantam as solteiras, cantam as solteiras, cantinas amouras, muito boa noite, sem clara, senhores. Há vós cantadores, há vós cantadores, cantam as solteiras, cantam as solteiras, cantadores, cantam as solteiras, 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 cantam as solteiras do Louvre, muito boa noite de Deus. Senhoras e senhores, vamos ao nosso país. Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, Senhoras e senhores,